Isso me faz estar do lado, tanto de um partido, quanto de ideais civilizatórios que promovam o bem-estar desses vulneráveis, porque o texto bíblico me leva para isso, acreditar que é necessário fazer justiça aos mais vulneráveis da Terra. A mulher negra evangélica é uma mulher trabalhadora, como são as mulheres trabalhadoras negras brasileiras. O fato de ela ser evangélica não muda a condição de trabalho dela. Ela sai de casa, ela se preocupa com quem ela deixa o filho, se o filho está bem cuidado, quem vai tomar conta do filho dela, ainda mais se ela vive numa região periférica ou de favela, de comunidade. Ela sofre um drama tremendo de manter o filho em segurança com tudo que a gente vê sobre segurança pública no Brasil. Então ela sai de casa orando para que a casa dela seja guardada e que os filhos dela permaneçam vivos. E elas voltam, depois de uma jornada de trabalho de 8, 10 horas, 12, porque a gente sabe como é que funciona, elas voltam e agradecem a Deus quando a casa delas e os filhos delas estão vivos. Eu percebo que a Bíblia é um livro que fala dos oprimidos. A Bíblia fala de como fazer justiça aos oprimidos todo o tempo. É um livro que fala a história de transformação e de libertação dos homens. Isso me posiciona sempre a favor desse campo que se preocupa com o trabalhador, com o pobre, com a viúva. E aí eu vou explicar aqui. Há um quarteto de vulnerabilidade que a Bíblia sempre cita, que merecem atenção especial, que são os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Quando eu faço essa relação desse quarteto de vulnerabilidade que a Bíblia apresenta o tempo todo, eu vejo uma série de categorias nos tempos, nesse Brasil, nesses tempos em que vivemos, que eu aplico dentro desse quarteto de vulnerabilidade. Não se compara o progressismo político com o conservadorismo religioso, porque sim, pessoas podem ser conservadoras da sua fé, dos seus princípios, conservadoras do que é importante para ela conservar práticas, costumes e ritos, e serem pessoas extremamente defensoras de marcos civilizatórios e de uma vida de igualdade, de transformação e de justiça para o país em que vivem. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória.